E aí E aí Já tá gravado Só Bora lá Não sei como é que vai correr Vamos a ver, vamos a ver Ora, o Sniper Já nasce já na minha frente, não é pra isso Bem, pode ser o primeiro kill, muito bem Ok, tu fazes a sonda Se agora é disparar contra a parede Não faz mal, não faz mal Isso não foi que a Sniper tava Ai 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 Oi, foi suas balas Oh, caraca Ai, disparámos os dois no MT Não consegui acertar Para quieto Ora bem, assim tá bem Deixa-me fazer o reload Como é que tu andas Ah, tu és muito rápido Fora, mano, tu também olha pra isso Vi um passarinho ali no ar Tive que o matar Ah, virei costas Ah, já vi que isto Isto não se pode virar costas para aqui Ah, poxa Parece o Luke Luke Outra vez Já sabes os spots de tudo isto Está bem, está bem, Antunes Estás à minha espera Ei, estava atrás da parede que me mata-se Não, mas São cheats Cheats próprios do Ricardo Ah, vai Ah, vai Morre isto Oh, sem apontar, sem nada esta aqui Já sabias onde é que ias cair Já sabias onde é que ias cair O que é? Não, isto é uma especialista Ah Ah Ah, ia a saltar agora Oh mano, eu neste preciso momento podia ir por trás de ti e matar-te, mas não quis Olha lá bicho Estás a matar agora Mas é só agora Já vai acabar Já vai acabar Onde é que tu guardas? Por trás Estás quase na frente Ah Existe ou não? Já vinhas ali por trás Ah Ah Por aquela parede, estás a puxer Ah 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 O que é isto? Viste esse tiro? Este tiro ficou-te a arrasar Ficou lá perto Oh, este foi bom Este, deixa ver Muito bom, muito bom, muito bom Eu sabia que se deslizasse por cima, por baixo de ti e tu Estava atirar Estava atirar Eu sei, isto é Isto é coisa de segundos Tenho que carregar Eu tenho que descer ao pé No pé Acertei-te no pé Não Um gajo as vezes acerta no peito e não mata E esta no pé O pé Cara Testa esta porra Pois Tinha que ser Tinha que matar um asco Tinha que matar um asco É Olha quando esta arma é boa É assim olha Tu deslizas e disparas No scope É melhor assim É melhor assim Nós estamos perdendo squad Nós estamos perdendo squad E que bicho mano Passou a arrasar este tiro Depois passou Não mate, não mate A minha ultima kill vai ser um trick shot Trackshot com sensibilidade Trackshot com sensibilidade a 20 Já estava usando minha esfera Estás a escavar bem agora É só agora Ai como me mataste ali no ar Ei, muito rápido Estás muito rápido Estás muito rápido Tenho a ser se apretado a 20 Última kill Acabamos Estás muito rápido Estás muito rápido Foi no fim de carregar a arma que era em que... Esta arma quando o gajo dispara sai duas balas, não é? Já Ah vai um congelador Mano eu estou a prestes a perder o jogo Já são as balas Olha eu não tenho mais balas Não mates, não mates, suicida-te Não, não te suicida já, não te suicida já Espera ai, suicida-te Eu vou tentar fazer uma coisa Lá para baixo Ah Era para fazer o trickshot Ah e o meu trickshot tinha que aterrissar, não foi? Sim Ai meu Deus eu estou quase a perder mano, eu não posso perder Sim Mano, já fui Já foste Bora, já não vai ser o trickshot Já não vai ser o trickshot Isto é aqui aos 40? Não Não, isto é até aos 30 Oh então eu quero matar Oh yeah! Não ganhaste! Bom jogo, bom jogo E aí Disparaste tipo Fiz este comeback É que se eu não disparasse eras tu Sim Mas foi uma vitória boa Vamos lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL